Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você é o meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom de um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem judinhos Até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bom de um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem judinhos, até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você E você Amém.